E tá feliz, amigadete, na final não tem o beat E quer dizer lá, está a pera daquele beat E de primeira vista, nós falamos que não existe Talvez foi uma viragem, ou então cenagem Deixa o quadro de um alto que vive bem, é o seguinte De trás de trás, a culpa está é vários brindes Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E necessidade, dizer que nós é outra fita E mencionar que a mente dela comigo Tudo bem, ela saia do outro, hoje com a jovem de pouquita De beber no nuclear, já acabou até esplante Pra elas tristes, tipo 5 a 1 de voz E nos até perguntam por que tanto te perdi Eu tô a nossa feita, é o que vale de pra mim Eu tô a nossa feita, é o que vale de pra mim